Amigos da Embaixada! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mara e sou amiga da Embaixada da República da Coreia e hoje eu vim falar sobre um assunto muito legal vim falar como você já deve gostar das produções coreanas do cinema coreano há muito tempo e não sabia disso eu vou falar sobre as adaptações das produções coreanas no ocidente depois dos sets que o filme Parasita fez em diversos festivais e premiações incluindo o Oscar, as produções audiovisuais coreanas receberam mais atenção o mundo todo virou seus olhares para o cinema coreano mas mesmo antes de todo esse boom e essa ascensão que a TV e o cinema coreano receberam a indústria cinematográfica ocidental já sabia da qualidade e da competência dos roteiros coreanos e já fazia isso algumas mantiveram a essência do original já outras adaptações modificaram praticamente tudo para ter uma melhor citação por isso a maioria das pessoas não sabe que esses roteiros foram adaptados mas nos mostra que essa qualidade e esse bom roteiro das produções coreanas já nos conquistavam há muito tempo, não de agora e agora eu vou mostrar para vocês na prática alguns exemplos dessas diversas produções que foram adaptadas e eu tenho certeza que você assistiu, deve ter gostado e não sabia que era uma produção coreana o primeiro é a Casa no Lago que eu acho que é a adaptação mais famosa aqui dessa lista onde na América foi protagonizado pelo Kino Reeves e a Sandra Bullock é um filme que foi originalmente lançado na Coreia em 2000 chamado You Maré e foi protagonizado pela Jun Ji Hyun que é uma atriz muito famosa nos dramas e que vai trazer outra adaptação aqui nessa lista que também foi protagonizada por ela outra adaptação que se tornou muito famosa é essa daqui o Milagre da Sala 7 que é uma adaptação turca que se tornou um dos 10 filmes mais assistidos no catálogo da Netflix 2020 e que eu acredito que muita gente não sabia e não sabe que é a adaptação de um filme coreano lançado em 2013 sim, o filme que foi protagonizado pela Park Shin Hye conta a história de um homem com deficiência que foi injustamente acusado de sequestro e assassinato e dessa forma vai preso e fica longe de sua amada filha outro filme que deve ser bastante conhecido para quem gosta desse gênero é o Old Boy que foi dirigido pelo diretor Spike Lee e que além de fazer essa adaptação em vários outros filmes dirigidos por ele tem inspirações nas produções coreanas e o filme que foi original foi lançado em 2003 e na verdade faz parte da minha trilogia olha que legal os filmes são A Criada, Mister Vingança e Lady Vingança e o conceito do estilo desse filme ficou tão famoso entre os diretores e produtores americanos que acabou inspirando outras inspirações de forma indireta como a série O Demolidor da Netflix e o filme A Vilã Sarsiguel ou Ironias do Amor como o filme chegou pra gente aqui no Brasil também é mais uma adaptação de um filme coreano que foi lançado em 2001 e protagonizado pelo Chaik Tae-hyun e Joon Jin-yoon que é a mesma atriz que eu disse pra vocês que protagonizou o original da Casa do Lago e o próximo da lista é a série The Good Doctor sim, a série produzida pela produtora americana ABC estreou em 2017 e tornou muito conhecida por muita gente porque além de passar no canal fechado ela também foi exibida na TV Globo e atualmente você encontra até na Globoplay a série tem diversas temporadas e o que poucos sabem é que ela é baseada em um K-drama chamado Good Doctor que foi lançado em 2013 com 20 episódios e que fez muito sucesso na época e olha gente, a lista tá aumentando porque agora que todo mundo sabe dessa qualidade das produções coreanas tem mais filmes e dramas que vão ser adaptados e que vão ser inspirações de outras obras ocidentais alguns deles estão aqui nessa lista o filme Train to Busan fez muito sucesso em bilheteria inclusive já teve sua sequência o drama Hotel da Luna o drama W2O inclusive já tem o nome da sua versão ocidental que vai ser Angel City Rumi Tchao Tcha 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 Vincenzo e Pousando no Amor são outros dramas que estão em negociação entre o estúdio que detém os direitos desses dramas com as produtoras ocidentais agora eu quero saber de vocês se vocês gostaram do tema do vídeo e se vocês já sabiam que essas produções ocidentais eram adaptações de produções coreanas e além disso quero finalizar o vídeo com uma dica que assistam filmes coreanos tem para todos os gêneros e se você quer conhecer um pouco mais sobre esse país e essa cultura que você aprendeu a amar olha, você tem que assistir porque tem vários roteiros que são muito incríveis e aqui eu me despeço de vocês espero que tenham gostado e até o próximo vídeo esse foi mais um conteúdo produzido pela Mara dos Amigos da Embaixada